Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Sandra Pugliese. Sejam bem-vindos à aula número 20. Bom, comece o vídeo pedindo para vocês deixarem o seu joinha, porque isso ajuda na divulgação do canal. E também inscreva-se se você ainda não está inscrito. Na aula de hoje, nós teremos a leitura e revisão do alfabeto, escrevendo palavras com letras móveis e nossa história, verificar a compreensão oral e a letra cursiva como opção. Então, está aqui, gente, não vou repetir alfabeto, retomem se necessário, silabário, comecem, façam uma leitura diária, coloquem lá do lado da cama da criança, na parede, deixem ele lendo, deixem ele retomando essas escritas aqui todos os dias, porque ajuda. Nós começamos com a cantiga A Barata Diz Que Tem, muitas crianças conhecem, tem o vídeo da Galinha Pintadinha, coloquem para a criança, procurem lá no YouTube, A Barata Diz Que Tem, deixe a criança assistir, deixe ela se divertir. E depois a gente vai para a leitura, tá bom? Vai ajudando, como sempre, A Barata. Vai marcando onde tem que acontecer a leitura, onde tem que acontecer as sílabas, porque isso ajuda a criança no começo. Depois a gente vai para as atividades, circule todas as palavras barata, então a criança tem que ir lá e procurar onde está barata e ir circulando. Circule as palavras que o seu tutor ditar, encontre algumas palavras que você ache interessante. Só, ela, é, deixa a criança ir procurando essas palavras. E aí, no número 3, identifique as palavras que rimam com filó, então a gente volta para a questão da rima, né, veludo e marfim. Então, ajuda a criança, ó, sete saias de filó, é mentira da barata, ela tenha uma só. O que rimou com filó, né, até ela encontrar o só aqui e assim por diante. Leia as palavras abaixo e circule as sílabas em cada uma. Então, vamos lá, barata, ó, tem que achar três sílabas, vamos ver onde está, faz a criança marcar aqui. Mem, tira, muitas crianças vão querer colocar esse N com ti, mostra aqui, ó, mem, quando a gente fala, esse N tá ali com me, tá, veludo. Então, vai marcando nas mãos e depois você vem para cá, para a criança fazer o círculo nas sílabas que ela encontrar. Escreva o nome de alguns insetos, aranha, besouro e cupim. Aí você pode deixar ou a criança escrever por ela mesmo. Se você achar que ela está com alguma dificuldade, faça algumas letras móveis no papel, recorta com a sua mão mesmo, recorta, deixa a criança montar. Não fica só dando para ela, fala assim, ah, não, aranha, A, R, A, N, H. Não, se a criança não sabe, dê as letras móveis, dê instrumentos para que ela reflita sobre a escrita. Agora, se ela sabe, por exemplo, aranha, ela escreveu aranha, o que você faz? Bota de novo o vídeo do LH, do NH e mostra para ela que não é aranha, é aranha. A criança precisa perceber essa força que é o H que está entrando aí. E muitas vezes, quando a gente retoma o vídeo, retoma a história, elas lembram. Então, retome o tempo inteiro para que elas não tenham esse tipo de dificuldade. E aí, as crianças terão que criar novas rimas para a cantiga da barata. Então, a barata diz que tem um anel de formatura. É mentira da barata, ela tem é, o que rima com formatura? Caminhão, cascadura, macarrão, raspado. Deixa a criança perceber qual é o tipo, qual é a rima que ela vai ter que colocar aqui. Antes de começar essa atividade, primeiro leiam as atividades do quadro, que é importante, tá? Esqueci de falar isso antes, estou falando agora. Leiam as atividades do quadro e aí vocês vão lendo as estrofes com a criança até ela perceber qual é a palavra que está faltando aqui. Depois, nós temos uma outra atividade que é para trabalhar o CH, para eles lembrarem que tem muitas palavras que vão ter o som X. No entanto, elas são escritas com o CH. Mas essa atividade tem um problema porque ela está com outro tipo de letra e as crianças até agora estão vendo a cursiva e a letra bastão. Então, o que eu proponho é que vocês imprimam essa tabela aqui e deixem com a criança. Era o que eu utilizava na minha sala de primeiro ano. Cada criança tinha uma dessa colada na capa do caderno. Porque quando eles tinham uma dúvida de qual era a letra que eles tinham que ler, qual era a letra que estava aparecendo e eles ainda não conheciam, eles faziam uma pesquisa, eles olhavam aqui e conseguiam saber qual letra era qual. Isso ajudou bastante na transição de letra para os meus alunos. Sempre ajudou muito. Então, eu estou deixando nesse arquivo se vocês quiserem imprimir. E aí, vocês voltam lá e mostram, põem essa tabela do lado e falam, vamos tentar ler, vamos tentar fazer. Esse aqui é o J e o A. Já fazia seis dias agora. Se a sua criança está tendo muita dificuldade com a transição de letra, você pode escrever na letra bastão, num outro papel e deixá-la ler. Então, é importante a criança perceber aqui o C e o H, porque é a atividade do C e H. Então, vai circulando com eles todas as palavras que vão aparecendo que têm C e H. Então, chuva, chão, chuvisco, tudo que for aparecendo, vocês vão ou marca com marca-texto, ou circula, ou sublinha, qualquer coisa. E depois, aqui, as crianças vão ter que encaixar as palavras que eles marcaram. Onde é que vai caber cada uma delas? Então, aqui vai ter que haver a contagem de letras nas palavras. Olha, aqui é uma palavra grande. Qual entre as palavras que a gente circulou, marcou, são palavras grandes? Então, eles vão ver que é chateada, chuvisco. E eles precisam ver o que encaixa aqui, qual que vai ter a letra V nessa posição, ou a letra T nessa posição. Então, é realmente um trabalho deles perceberem quais são as letras com C e H, as palavras com C e H, e depois a contagem de letras e colocar aqui. Deixa a criança pensar, deixa eles refletirem. Eles podem ter dificuldade em uma ou duas palavras no começo, mas depois vai saindo. Não faça pela criança tudo, tá? Ajude! E é isso, pessoal. Depois, nós temos o trabalho de compreensão de texto. Leia para a criança mais um texto. Aqui eu tenho meninos pregos, mas se você tem seu livro, leia do seu livro. Depois, não esqueça de fazer as perguntas para garantir que a criança entendeu o texto. Por fim, temos mais um trabalho com a letra cursiva para aqueles maiorzinhos que já estão treinando a letra cursiva. E é isso, pessoal. Fico por aqui. Vejo vocês amanhã na aula 21. Grande abraço! Tchau!